BRUXINHAS E BRUXINHOS DO GIGA GLOOB É a época mais assustadora do ano! Ah, susto surpresa! Vocês querem doces, travessuras, desenhos ou jogos? Hum, travessuras novas! Opa! Aqui no nosso Halloween tem tudo isso! Preparem-se para conhecer 5 conteúdos assustadoramente divertidos para festejar o Dia das Bruxas! Feliz Halloween! Vocês conhecem alguém que é muito fã do Halloween? A Kuromi, do desenho Hello Kitten Friends, é assim! Prefere o Dia das Bruxas do que o próprio aniversário! Ela nem teve chance de provar seu delicioso bolo de sorvete! Só que no episódio Halloween, ela toma um susto que a deixa decepcionada! Kuromi, você está bem? Onde estão os meus enfeites? A sorte é que ela tem amigos incríveis que transformam o susto em surpresa! Parece que o melhor presente que a gente pode dar para a Kuromi é uma super casa mal assombrada surpresa! Uau! Fiquei curiosa para conhecer essa casa, hein? Outra casa, ou melhor, castelo mal assombrado, é do desenho Onde Está o Wally! O castelo! Finalmente encontramos! E agora eu vou assustar aqueles viajantes! No episódio Doces e Travessuras Galeses, Lulu desafia Wally e Wanda! Por que não vem até Gales visitar minha casa assombrada? Preparar! Apontar! Viajar! Os viajantes vão ter que ser corajosos e espertos para encarar todas as assombrações! Um lobisomim! Corre! E você já imaginou se a sua escola fosse ocupada por monstrinhos? Monstrinhos! É isso que acontece em Spookies. Um vampiro, um Goblin, um zumbi, um fantasma e um Frankenstein se divertem no colégio. Mas no episódio O Detetive Vampiro 1, a brincadeira passa um pouco do limite. Dois monstrinhos acordam com a cara toda pintada e o vampirinho Kula decide investigar quem fez aquilo. Será que ele vai descobrir? Pessoal, as gostosuras do Dia das Bruxas estão prontas! E você, acredita que Fada também gosta de Halloween? Feliz Dia das Bruxas! No episódio O Dia da Bruxa de S.O.S. Fada Manu, o Reino Encantado está em festa! Gostosuras ou travessuras, João? Gostosuras, claro! Ótima escolha! Só que a bruxinha Valkíria fica chateada. Dia das Bruxas? E não me convidaram? E bem, como o dia é dela, Manu e seus amigos decidem dar uma chance. Não me deixa sozinha no Dia das Bruxas! Ai, por favorzinho! Eu vou me comportar! Será que ela vai mesmo se comportar? Ou vai aprontar muitas travessuras? Ai, gente! Isso tá muito caído! Vamos dar uma agitada! E além de desenho, no Giga Gloob também tem jogo! No Assusta Trem, quanto mais sustos, melhor! Você está comandando um trem fantasma e precisa conseguir alguns sustos para se sair bem. Em cada fase, o jogador tem que formar o caminho mais assustador! Uau! Seus sustos vão entrar para a história! E conseguir chegar na saída! Nossa! Até eu me assustei no final! Você arrasou! E vocês vão arrasar ainda mais com todos esses conteúdos que vocês encontram em destaque essa semana, no Giga Gloob! A noite é uma criança! Lá vocês podem se divertir com desenhos, jogos e atividades no mundo gigante! Baixe e assine o Giga Gloob! Lá vocês podem se divertir com desenhos, jogos e atividades no mundo gigante! Lá vocês podem se divertir com desenhos, jogos e atividades no mundo gigante! Lá vocês podem se divertir com desenhos, jogos e atividades no mundo gigante! Lá vocês podem se divertir com desenhos, jogos e atividades no mundo gigante! Lá vocês podem se divertir com desenhos, jogos e atividades no mundo gigante! Obrigado.